Qual é a grande vantagem de costurar? Por que que é melhor você fazer a sua própria roupa? O que que eu ganho com isso? Por que que eu vou deixar de comprar uma roupa pronta e vou eu mesma sentar numa máquina de costura pra costurar? O que que tem de bom nisso? Bom, vou começar falando sobre dinheiro. Você tá gastando muito aí com seus looks? Você tem até medo de ser convidada pra uma festa porque as lojas que vendem vestidos de festa são muito caras? Até pra alugar um vestido é caro? Você tá achando tudo muito caro? E outra coisa, às vezes você compra uma roupa achando que vai vestir bem e depois descobre que não, acaba desperdiçando seu dinheiro? Olha, costurar é bem mais barato. Costurar a sua própria roupa é bem mais barato do que você comprar uma roupa pronta. Eu tô falando de roupa de qualidade, tá? Não essas roupas aí de grandes magazines que são muitas roupas iguais, roupas de tecido barato, de baixa qualidade na modelagem e na costura. Eu tô falando de roupa de qualidade. Uma roupa feita sob medida, no seu tamanho exato, não importa o seu tipo físico, o seu tipo de corpo, não importa. A roupa ela vai te vestir bem porque ela foi feita exatamente no seu tamanho. Você vai gastar bem menos pra fazer um vestido de festa se você comprar o tecido e você mesma costurar do que você alugar um vestido ou comprar um vestido pronto. Com certeza. E também as roupas do dia a dia, um vestidinho pra você usar no final de semana quando tiver calor, uma roupinha mais arrumada pra uma festinha e uma reunião, você precisa ir com a camisa. No seu trabalho, dia a dia, eu sei que tem muitas pessoas que gastam muita, mulher, né, gasta muita blusa.